Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui para estar trazendo mais um vídeo para o canal No vídeo de hoje vamos ter algo diferente Como vocês sabem, alguns de vocês que assistiram o vídeo onde eu peguei uma com uma tan enorme de anzol Muitos de vocês colocaram nos comentários que o nome dela era Curibão Acho que foi uma coisa assim, mais ou menos, Curibão, uma coisa assim Por causa do tamanho dela, ela dava mais de quilo A gente até ia pesar, mas a nossa balança estava desmatelada Então hoje vamos fazer uma caldeirada, gente Caldeirada de cumatã ovada, a cumatã estava ovada Então vou mostrar aqui para vocês, vai ser com cuscuz Está aqui a ova da cumatã, está aqui a cumatã Está aqui todos os temperos, tudo que a gente vai usar Creme de leite Vamos fazer, inclusive, essa cumatã, gente, ela vai ser diferente Ela não vai ser com arroz O acompanhamento dela vai ser cuscuz, nosso tradicional cuscuz Para mostrar para vocês, olha só Temos aqui também alguns ingredientes, já trouxe tudo para cá Cuente, cebola, pimenta de cheiro, pimentão Alguns temperos aqui Tudo que a gente vai precisar Já está aqui, tempero junto, já tudo misturado E vamos fazer agora, mostrar para vocês agora O fogo, onde a gente vai fazer A nossa Curibão Gente, eu vou falar Curimar também Porque eu não sei dizer o nome direitinho Alguns de vocês falaram que era Curibão Então vou falar Curimar também, porque é como a gente chama aqui E ela está ovada Vamos fazer uma delícia de caldo Com creme de leite, com cuscuz Gente, só de falar me dá água na boca Vou mostrar aqui para vocês a panela Onde a gente vai começar E vou começar colocando Olha uma abelhinha aqui dentro Vou começar colocando tudo já no ponto Olha ali, o fogo já está no ponto Faltou água Ah, faltou água Pim, gente, a gente acabou esquecendo da água Agora como a gente já está de trás de casa aqui Como vocês, alguns de vocês já conhecem Os novatos que estiverem entrando aí agora Estamos em perto da nossa casa, no quintal Debaixo do nosso maravilhoso pé de manga Aqui tem um, ali tem outro Temos vários pés de fruta Mas por enquanto o que está fazendo mais sombra É o pé de manga Então agora eu vou buscar a água Já vou voltar mostrando para vocês Temperando tudo Fazendo o nosso almoço Hoje o nosso almoço vai ser aqui debaixo Peço a vocês que assistam até o final Para ver como que vai ficar deliciosa Essa caldeirada de Curimatã ovada Pronto, meus amores Já trouxe a água Trouxe aqui nessa garrafinha E também trouxe nesse copo aqui Para complementar Caso na garrafinha não dê Então vamos começar aqui Mostrando para vocês todos os detalhes E como é que vai ficar Essa deliciosa Curimatã Vou começar trazendo logo A água E a panela Para começar colocando os temperos Gente A Curimatã Ela cozinha muito rápido Então vou primeiro adicionar a água E todos os temperos Para por último adicionar a Curimatã Então vamos lá Mostrar aqui para vocês, galera Olha, esse fogo aqui foi o Paulinho que fez Esse aqui é um pedaço que cai Esse aqui é um pedaço de cavuca De graveto de cavuca, né? Olha como esquenta ligeira Não, não A água acho que não vai dar, né? Vou colocar mais Mais logo o copo Trouxe logo, ainda bem que eu trouxe logo esse copo aqui Para complementar Como a Curimatã é grande Eu disse não, acho que não vai dar Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui para vocês Vamos colocar logo primeiro os temperos, né? Que o peixe cozinhando depressa demais Bom, os temperos que eu vou começar colocando É o colorau E aqui está todos os outros temperos Gente, aqui tem cominho Pimenta do rei, né, Paulinho? Tempero, acho que é um tempero baiano, não É tempero baiano Tempero do chefe E caldo E caldo de carne Caldo de carne em pó Então a gente misturou tudo aqui Aqui não tem sal, não, né? Tem um pouquinho Tem sal? Tem Não, mas tem Mas tem Mas sal e dá Só não coloca tudo Então vou começar colocando logo esses temperos Se o sal não der, qualquer coisa a gente vai buscar mais É bom colocar pouco Porque se colocando pouco Dá para a pessoa colocar um pouco de sal, né? É, vai sentindo o gosto, né? É, se colocar muito E aqui, gente, tem o colorau E aqui a gente chama de colorau, né? Que é uma espécie de colorífico Mas muitos aí fora chamam de páprica Tem vários tipos, né? Páprica picante Aqui a gente chama de colorau Que é o que dá a cor da comida Vou colocar um pouco aqui também Não vou colocar demais Para não ficar vermelho demais, né? E aí ao decorrer do tempo A gente vai ver se é preciso mais ou não E vamos preparar o restante Inclusive, você se está assistindo esse vídeo E não assistiu o vídeo A gente pega nessa com uma tanque de anzol Vamos lá dar uma olhadinha Está lá o vídeo no nosso canal Foi nosso último vídeo, não foi, Val? Foi Nosso último vídeo aí Antes desse vídeo Então vamos lá dar uma olhadinha Está aqui os temperos, gente Olha o que eu vou colocar De verde, né? Que nem de roditado Coentre, cebola Isso aqui é uma pimenta de xeri Isso aqui é pimentão Está aqui nossa tábua de madeira De parte de carne E vou começar cortando logo os coentres Lembrando que todos os alimentos Já estão lavadinhos Já trouxe tudo no ponto Para mostrar para vocês Cortando o coentre Está sendo bem cortadinho Vamos cortar agora a cebola Aqui é meia cebola, gente Não vou colocar muita cebola Até porque quem gosta mais de cebola É Paulina Eu gosto Eu coloco cebola só para dar gosto Não tem de roditado Vou tirar essa cascazinha da cebola Cascazinha da cebola E vamos lá picar ela todinha Deixar ela no ponto Essa faca aqui também é muito boa, viu, gente Muito afinada Corta com a facilidade Deixando aqui tudo no ponto Agora já está fervendo, né, Cleita? Já está fervendo Tá É rápido, né, não? Começar a fazer também um fogo desse tamanho Vou adicionar logo esses Bota logo esses aí, né? É Aí depois eu venho cortar o restante Tá não Não está fervendo, não Você quer o que está Mas eu vou logo adicionar os temperos Que já vai É, vai ficar pegando gosto Adiantando Já vai pegando gosto Então vamos lá E o tempero só está faltando isso mesmo, né? É A pimenta é só meia banda de pimenta mesmo Porque dá muito gosto Na coisa Inclusive tem que tirar essas pimentas aqui Essas cimentas, né? A cimenta Porque a pimenta de cheiro é muito forte Se botar uma pimenta grande mesmo Tira os gostos do alimento todo E fica só o gosto dela É Vou cortar assim E é bom E é bom que fique Porque ajuda Pegando todo o gosto do tempero É igual, né? É igual Para não ficar Só o gosto só de um Gosto só de um E além disso O gosto principal tem que ser o da comatã, né? Tem que ser o sabor Tu gostou a ova da comatã? Gostei Olha, gente A gente vai fazer uma delícia de comatã aqui E o que eu mais estou ansiosa Confesso para vocês Que o que eu mais estou ansiosa para comer É a ova Porque eu amo o ovo cozinhado Aqui eu vou colocar metade do temperão Então, gente É O que eu mais gosto aqui é a ova Vitor, Paulinho Tu é a amarra comatã Eu gostei de tudo Se eu não gostar as espinhas Porque eu tenho medo de me engasgar Não fosse até as espinhas Comia Mais, menino Então vamos lá Vou deixar para vocês Todo o passo a passo De fazendo Caldeirada, gente É quando vai ficar com Muito caldo, né? Fazer uma delícia Porque com o caldo A gente vai fazer o cuscuz Vamos fazer uma parofa Com o caldo da comatã E eu vou mostrar para vocês Cada detalhe E preparando essa comatã Deliciosa Todos os temperos aí Vocês já estão acompanhando Caso queiram fazer também, né? Essa comatã é uma maravilha Comatã é enorme Quanto mais grande a comatã Menos espinha Ela tem, né, Paulinho? Aham Mais sabor na carne Ela é mais saborosa Principalmente eu estava adivinhando No dia que nós peguemos Ela não foi, Paulinho? Falando que ela tinha ova Foi Eu disse, se essa comatã Tiver ova Pegou o macho primeiro, né? Foi Pegamos o macho E lá nós comemos o macho Assado mesmo, né? Foi frito Foi frito Dá comatã É o que faz barulho Fica tipo Rosando Como se fosse um Um cachorro Sei lá como é Vou deixar isso daqui Tudo no ponto Está demorando um pouco Pronto Porque o pimentão Demora mesmo um pouco A partir que ele é mais duro Um gatinho já começou a sentir o cheiro da comida E está vindo Esses gatos aí, gente Algumas vezes vocês perguntam É, nos comentários Esses gatos aí é do vizinho, gente Dos vizinhos, né? A gente tem alguns vizinhos Tanto pro lado de cá Como pro lado de lá Então criar Criar animal mesmo Tipo gato Cachorro a gente não cria Por causa Até porque a gente sai muito de casa, né? Não tem tempo de estar cuidando, né? Não tem tempo E para cuidar do animal Você tem que ter muito amor Carinho Tem que estar cuidando Comida e tudo E aí nós tentamos um pouco corrido Então a gente Não cria animal Mas esses animalzinhos Vem aqui a colar A gente dá comida, né Paulinho? Por isso que eles se acostumam A gente não mais trata A gente Sempre que a gente tem A gente dá alimento pra eles, né? Sempre que eles vêm A gente dá alimento Aí eles ficam rodando assim Aí quando a gente vai fazer qualquer coisa Eles são os primeiros a sentir o cheiro E parte logo pra cá Descascando aqui o alho Tirando essa partezinha aqui Mais dura do alho Descascando aqui pra facilitar Vou usar dois dentro de alho Pode colocar ele em pedaços grandes mesmo Que depois Se você preferir pode pinicar É melhor pinicar Pinicar ele é mais fácil Pronto, vamos lá colocar E esse é o último tempero, né? É Já coloquei um colorau Olha, agora sim já tá ferrendo Agora vamos lá Pra o prato principal Que é a nossa com matão Bota a nossa com matão Depois coloca a ova, né? Depois coloca a ova Porque a ova cozinha primeiro, né? Cozinha mais rápido Então temos que colocar primeiro a com matão A com matão também, gente Ela cozinha muito rápido Todo peixe ele cozinha rápido Por causa que a carne dele é mole, né? É molinha pra se cozinhar A com matão é tão grande, gente Que foi repartida Olha o tamanho dessa cabeça de com matão Grande, hein? Foi repartida em três pedaços E vai caber certinho na panela Olha aí que maravilha Olha que maravilha, gente A água foi no ponto Lembrando pra vocês Que a gente vai querer com muito caldo Que a gente vai fazer o cuscuz É Vamos fazer uma farofinha de cuscuz Com caldo Da com matão Já trouxe até os pratos e as colheres Então agora, galera Meus amores Vamos dar uma pausinha Por enquanto a com matão Vai sendo preparada aí E quando ela já estiver cozida A gente já mostra pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui agora, galera Como é que está a com matão Olha que maravilha, gente Já está fervendo bastante a água Vou colocar agora A ova da com matão Olha o tamanho dessa ova, gente Gente Olha só A gente coloca ela inteira, gente Que é pra ela não se despedaçar Não se despedaçar Como vai dar sempre que Aqui dentro está também Olha aí Pronto No que botou aí Agora já não pode mais mexer Ela já vai cozinhar Se mexer alguma coisa assim Ela se Como é que você diz? Derrete Ela se espalha, né? Então pra ela ficar inteirinha Tem que deixar ela do jeito que ela está aí Agora eu vou mostrar pra vocês Que já está já já no ponto Com matão, gente Qualquer peixe Ele cozinha com uma facilidade Com uma rapidez Daqui a pouco já está pronto E já já a gente vai começar Preparando a nossa farofa Já estou bem sentada aqui Como vocês viram Já um guardanapizinho Pra ali pra armão Já trouxe a cadeia Daqui a pouco a Paulinha Vai buscar na cadeira pra ele também É, certeza Então agora é só Na paz e no sossego Esperando A com matão ficar pronta Pronto, pessoal Mostrando aqui pra vocês A com matão já está cozinhada Tira com um cuidadinho Pra não Vou tirar com todo cuidado Bota só no prato só A com matão, né? Depois já Olha que maravilha Eita, que coisa cheirosa Menino Maravilha de com matão Cozinhada, gente Olha isso, gente Agora é o tamanho de com matão A gente colocou o creme de leite A gente nem mostrou, hein? Foi mesmo Era bater no sossego Mas vai botar mais uma coisinha na ova Pra o povo ver Bota um pouco Acho que está cremoso o caldo aí Olha aí Estou filmando um pouco de longe Porque a quentura está grande A quentura é grande Olha aí Pronto, né? Foi só três pedaços Não foi? Com certeza Então pronto Mostra que ficou só a ova aí A ova Vem, bota um pouquinho de creme de leite Que é para o caldo Ficou só a ova Bem pouquinho Que já botemos já, né? Já colocamos Aqui está o peixe E agora vamos lá Com o creme de leite E imediatamente Eu acho que já é bom trazer também A farofa de cuscuz Para eu colocar o caldo E preparar a farofa também Vou colocar lá um pouco de creme de leite, né? Para vocês verem, gente Olha Mexe bem pouquinho Tá bom Foi botado já? Um pouco mesmo E mexe só o redor mesmo Para misturar Não triscando nas ovas Senão elas derretem Pronto Agora já vamos preparar, gente O cuscuz A farofa de cuscuz Agora vamos lá Colocar a farofa de cuscuz Vamos preparar a farofa de cuscuz, né? Vamos começar pegando o caldo Que já está uma maravilha E aí tem mais que está quente Para fazer a farofa, gente De cuscuz É só fazer o cuscuz normal Que nem vocês viram O cuscuz já estava pronto, né? Como o fogo só dava para acender um por vez Para agilizar logo Eu fiz logo a farofa de cuscuz em casa No fogão E agora vamos adicionando o caldozinho Do peixe Para fazer a farofa de cuscuz Que já tem todos os temperos, né? Que já tem todos os temperos, né? E a farofa de cuscuz, gente Ela já vai ficar uma delícia Agora é só mexer Mexer aqui agora E mostrar para vocês Preparando Qualquer gosto para usar mais caldo Eu coloco O próprio caldo Está com matão Para fazer mais uma coisinha Bem pouquinho Então vamos lá Colocá-la O caldo Agora está com fogo quente desse, viu, gente? Sim Aquele gelo Para fazer qualquer coisa Agora sim está pronto Agora sim está ótimo O plato de comatão já Já pronto E agora é só a ovo E o cuscuz também já está encaminhando, né? Já está pronto também Gente, essa farofa de cuscuz aqui Com um caldo maravilhoso desse Com creme de leite Minha gente Vocês têm noção aí Mais ou menos De como é que fica o gosto Porque Está bem temperado Bem preparado A farofa de cuscuz já está pronta E agora Só esperar Daqui a pouco a ovo está pronta Quando a ovo já estiver pronta Já vou mostrar para vocês Colocando nesse prato O cuscuz já está tudo pronto aí Então agora é só esperar A ovo mesmo cozinhar E já já está saboreando Essa maravilha Acho que já está pronto Está pronto Está Pegar o guardanapo, né? Para tirar Pegar o guardanapo aqui Pega esse teijolo de bloco aqui Que está aqui Para puxar ele Agora eu vou ter que pegar A panela em cima Com garrancha Com graveto Porque senão Vai me queimar todinho Pega esse graveto aqui Pode ficar filmando Eita Aqui mesmo Aqui mesmo Agora eu vou tirar a panela A panela está quente Bota aqui Aí Pronto É As bolas de ovo Olha aí Maravilha Meu Deus do céu As ovas Vou colocar nesse prato aqui É Está aqui para vocês agora Pegando com todo cuidado Olha aí Gente Isso daqui Está mostrando aí Que maravilha Bem cozinhadinha Essa é a tamanho de ovo De uma única Com matão Olha o bolo E é porque Ainda se Como é que se diz Se coisou Se Despedaça um pouco Sempre se despedaça Nunca tem como Não se despedaçar Então ainda ficou caldo A gente ir provando Com caldo E agora Vamos buscar os pratos Como os pratos Já está tudo ocupado Muito cheio Agora vamos buscar os pratos E já vou agilizar tudo Para mostrar para vocês Colocando nossos pratos E logo em seguida Colocando no tripé Já estou no tripé também Para cá Para mostrar para vocês Nossa reação Experimentando Essa maravilha Com matão Curiban Curimatão Como muitos de vocês conhecem Então vamos lá Pronto pessoal Vamos ajeitar aqui Agora os pratos Quero mostrar para vocês O passo a passo Até colocar nos pratos Vamos colocar aqui logo Começar colocando O cuscuz Tu quer muita lenha? Não Pode colocar médio Medio né Uma cunchinha assim Colocando pouco Aí a pessoa Se a pessoa for Quem quiser mais Bota mais É bota mais Para não se destruir né Uma ova para cada um Bom que ficou No ponto né Duas né Uma ova para cada um Ficou para não cair As marias Uma coisa maravilhosa Dessa hein Para não cair E agora vamos lá Também dividir Gente que prato sensacional hein Olha que maravilha Sensacional mesmo Isso aqui é o meu né É Pode ser qualquer um Essa parte aqui do rabo Que eu gosto mais O banco ficou bem firmezinha Não esfarinhou Não pode deixar sair separada Quem comer primeiro a outra Bota logo Quem comer primeiro Encaminha Então agora gente Já vou voltar agora Com o celular no tripé Vou agilizar aqui tudo Vou arriscar inclusive Uma arrancadeira para ele E já vamos mostrar para vocês Já saboreando Experimentando o sabor E vamos dizer para vocês Também como é que está O sabor dessa maravilha Que foi preparada Com tanto amor e carinho Com tantos ingredientes Vamos lá Meus amores Agora estamos aqui Prontos para experimentar Essa maravilha Ver como é que está o sabor Depois de tanta preparação Colocar os temperos certinhos Isso mesmo Vou começar experimentando Pela ovo Eu já ia dizer isso Eu também Acho que a ovo é o principal Eu vou começar experimentando ela Bom demais Corra de outro mundo Muito bom mesmo Maravilha Agora eu vou experimentar A comatão Essa bicha carnuda Boa Ficou bom de sal Bom de tudo De tudo Tem uma abelhinha Acho que é tão gostoso Que a avenida querendo comer também Muito bom Pois é meus amores Vamos ficar por aqui Almoçando Nesse almoço delicioso Está uma maravilha Agradecendo a todos vocês Que assistiram até aqui Agradecendo a todos vocês Que também são inscritos No nosso canal Um grande beijo Para todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo